E aí gente linda, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Topzeras do mês Hoje é o Topzeras de Março Eu vou gravar nesse espaço muito legal Que se chama Pop House Só vou dar um rolê por aqui, mostrar mais pra vocês Antes de começar eu quero deixar dois recados Primeiro se inscreve no canal Passamos de 450 mil inscritos, estamos chegando nos 500 mil E segundo Que lá no canal do Multishow tem vários vídeos Que eu gravei durante o Lollapalooza No final de semana passado, que eu estive lá Convertido no Multishow, cobrindo tudo pra vocês Tem eu brincando na Vaquinha Mecânica, no Espaço Next Tem Maira Medeiros, tem Diva Depressão, tem Maga Moura Mano, só vai lá, se você perdeu o Lollapalooza O Multishow é o melhor lugar pra você conferir tudo o que rolou Fechou-se? Dado o recado, dada a dica, vamos para os Topz do mês Se você tá chegando agora, o que é o Topz do mês? A gente tem 10 categorias Série, filme, maquiagem, música, clipe Beleza, canal do Youtube, app, moda E ainda a gente incluiu mais uma categoria que é o Meme Nesses Topz do mês eu escolho algumas coisas que eu gosto E também coloco pra vocês votarem lá no meu Instagram Arroba Michael Santini no Stories Algumas coisas que vocês gostam O Top Filme do mês eu pedi pra vocês votarem Entre Com o Amor, Simon e Tomb Raider Com o Amor, Simon venceu É um filme muito fofinho Tá sendo super elogiado pela crítica Já estreou nos cinemas aqui no Brasil Aliás, a estreia dele foi super bem Lá nos Estados Unidos bateu mais de 11 milhões de dólares No primeiro final de semana Sou rica! Com o Amor, Simon É um filme baseado no romance de Beck Albertalli Que se chama Simon vs. Agenda Homo Sapiens de 2015 Foi dirigido pelo Greg Berlanti E conta a história do Simon Que é interpretado pelo Nick Robinson Enfim, é lindo, é fofo, é emocionante Se você não viu, vá ver E se você viu, conta aqui embaixo O que você achou de Com o Amor, Simon, beleza? Eu tenho a impressão que esse vídeo inteiro eu vou ficar meio assim, gente Porque tá meio sol aqui Mas tudo bem, né? Aliás, uma curiosidade sobre Com o Amor, Simon O Shawn Mendes quase esteve no elenco Ele até disse Eu amaria ter feito parte disso Infelizmente a agenda não bateu Teria sido maravilhoso A gente também amaria, Shawn Mendes O lançamento mais bafo de maquiagem desse mês Foi uma paleta de sombras baseada em Riverdale Sim, você que gosta da série Agora você pode ser uma River Dixon Maravilhosa É uma paleta de cores super linda Vem numa caixinha toda fofa A Riverview Eyeshadow Eyeshadow A minha pronúncia é sempre maravilhosa A Riverview Tear Eyeshadow Tem nove cores Por exemplo, tem um rosinha que se chama I Love You, Betty Cooper E o marronzinho claro Levou o nome de Riverdale Enfim, a paleta é super fofa E já tá disponível aí pra vocês comprarem Foi lançada agora no mês de março App do mês Mano, eu indiquei esse app Pra todos os meus amigos Se chama FURIE 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 É um aplicativo que foi feito Pra pessoas tirarem foto de comida Só que ele tem uns filtros maravilhosos Eu uso pra tirar foto da cara, né? Eu vou fazer umas fotos aqui pra vocês agora Pra eu botar na tela aí E o mais legal é que Quando você posiciona o celular assim Pra tirar foto da comida Ele deixa amarelinho E volta da comida Sinalizando se o ângulo que você posicionou Seu telefone tá certo E é um aplicativo que tem pra iPhone E pra Android Então é só você baixar e testar Sério, por favor, baixa, tira umas fotos E me marca que eu quero curtir, tá? É FUDIÊ O canal do YouTube Que eu escolhi de topzeras desse mês Foi indicação da Mana Foca Ela me mostrou esse canal E, mano, eu estou viciada Não paro de assistir Se chama This My Get São duas melhores amigas Que vocês já devem conhecer Que se juntaram pra fazer esse talk show no YouTube Que não tinha como não ser divertido Porque é feito pela Grace Helbig E pela Memory Heart Ai, eu odeio falar esses nomes em inglês Eu vou chamar todo mundo de Maria, Paula, Joana, Capeta, Demônia E no canal, mano, elas fazem um monte de pira Como elas são melhores amigas Elas se divertem muito A gente se diverte com elas Tentam comer doritos com drone Passam fio dental uma na outra A única coisa é que o canal é gringo Tem que tá com a língua afiada aí, tá, mana? Se der uma faltada na aula de inglês Você vai dar uma sofrida Mas tudo bem Depois de uns três dias Você já se acostuma e começa a aprender mais E vai embora Na categoria beleza Esse mês eu sou muito blogueirinha Eu vou indicar pra vocês mais um produto que eu também uso E desse mês não é um produto pra cabelos finos Ou pra quem tem pouco cabelo, tipo eu É um produto pra quem tem pele Veja só Não fica difícil você usar Gente, isso aqui eu comprei uma vez Numa loja de produtos orgânicos Que uma amiga minha trabalhava Que é uma água floral Dessa marca aqui, Terra Flor Ela é toda natural, ó Toda natural, eu sou bonita pra caramba Tonifica, hidrata e refresca a pele Ah, tô com a pele cansada Tira a maquiagem, limpia a pele Nananã Espirra isso aqui na tua cara toda Taca na cara e deixa secar assim Bem de boa Uma aguinha refrescante Mas ajuda a controlar a oleosidade Enfim, mano, é massa Passa de noite aí Ou de dia A hora que você quiser Taca na cara Se queimou do sol Taca na cara É uma coisa super natural De boa Não tem álcool Então taca na cara Taca na cara Taca na cara Seja feliz Meninas, agora a dica é de moda Eu confesso que assim É topzera do mês Porque tipo Teve muita marca lançando E falando disso Mas é um negócio Que eu particularmente Acho muito de acu Já viram um monte de famosos Usando aí essas botas de plástico Essas botas são cara Para o excelentíssimo c****** Inclusive a Kim Kardashian Vive desfilando aí Com essas botas de plástico Por quê? Porque o Kanye West Maridão dela Lançou uma bota de plástico Pela marca dele A IES E teve uma outra marca Que se chama Selene 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 Vamos abrasileirar esse negócio aí Que lançou uma sacola de plástico É isso mesmo É uma sacola de plástico gourmet Modificada Da moda Tendência Tumblr Que custa 590 dólares Quase 2 mil reais Uma sacola de plástico Você pode pegar de graça No mercado ali No máximo pagar 4 centavos Uma sacola Entendeu? É aquela coisa Não vejo muito sentido Mas usa aí A música desse mês Lindo, maravilhoso Gostoso Showman Veio com seu primeiro single Do seu novo CD Aquecendo nossos corações Nossa alma Com In My Blood Inclusive ele contou Numa entrevista Que ele escreveu a música Depois de ter assistido um show Do Kings of Leon Que ele gostou muito da música Sex on Fire Isso inspirou ele Ele queria um hit Tipo Sex on Fire Foi lá e escreveu In My Blood E que a primeira pessoa A primeira amiga dele Que ouviu a música Foi a nossa Camilinha Cabello Maravilhosa São muito friends Muita amizade do pop Gente In My Blood já tá disponível Obviamente se você gosta Aumenta Você já deve ter ouvido Né amor Se você não viu Você tá um pouquinho atrasado Inclusive ele já lançou Uma segunda música Que se chama Lost in Japan Perdido no Japão Que é o teu caso Se você não viu Nenhuma das músicas ainda Você tá perdida no Japão Tá meu amor Beijos de luz O clipe topzera desse mês Vai pra ela Diva maravilhosa Na próxima encarnação Eu quero ser você Isa Que mulher gostosa Que voz do demônio De boa Que pele Que cabelo Que bunda Sério Que deusa brasileira Que o mundo nos deu O universo obrigado Depois de pesadão Isa está com seu novo hit Que se chama Ginga Que tem participação do rapper Rincom Paciência Sapiência Não acredito que eu troquei Sapiência por Paciência Que tem participação do rapper Rincom Sapiência O clipe é maravilhoso Entra na roda e ginga Ginga Ah 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 Entra na roda e ginga Ginga Inclusive ela participou do show do Rincom No Lollapalooza E cantou essa música com ele lá Aliás Ginga e Pesadão fazem parte Do primeiro álbum dela Dona de mim Que tá pra chegar aí Margaret Atwood O conto da Aya Foi o livro gente Que inspirou The Handmaid's Tale Que é uma série Muito boa Que se você não viu Você tem que ver Inclusive a segunda temporada Vai estrear agora em abril O livro que inspirou a série Vencedora de dois lobos de ouro 6M Awards The Handmaid's Tale Margaret Atwood O conto da Aya Fechou-se E pra finalizar Vamos pra categoria mais divertida Que é meme do mês Antes disso já pede por favor Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta aqui embaixo Tudo que você acha que é top Pra você E me segue no Instagram Pra gente tá sempre ligado E também discutir lá juntos O top do mês Antes da gravação do vídeo Tá E o meme do mês Não tem como não ser dela Mano Ela já fez vários memes Esse mês Levanta a cabeça princesa Senão a coroa cai Levanta a cabeça princesa Senão a coroa cai Jéssica Você é o meme do mês Presa aí no Big Brother E fazendo tanta piada Aqui pra gente Com essa frase Que depois a gente descobriu Que era de uma música Que até Kylie Jenner Já tinha citado num tweet Mas que viralizou mesmo Depois que a Jéssica Falou ela lá no BBB Levanta a cabeça princesa Senão a coroa cai É com essa mensagem inspiradora Que eu encerro esse vídeo de hoje Até o próximo vídeo No sábado Um beijo E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau A Katniss é a verdinha do Brasil? Fala Katniss!